Boa noite, a Defesa Civil começou a sinalizar as rotas de fuga nos bairros atingidos pelas rachaduras. As placas apontam caminho para chegar ao centro de acolhimento em casos de emergência. Ao primeiro sinal de tragédia, fuja por esses trechos. É o que essas placas colocadas nos bairros afetados pela mineração em Maceió querem dizer. As placas sinalizam o caminho mais rápido que as pessoas vão precisar fazer até chegar aos pontos de recolhimento, como esse aqui onde eu estou, na Praça Arnonde Melo, no Pinheiro. É daqui que ônibus vão sair levando os moradores até uma central de acolhimento e triagem no bairro do Farol. Dois tipos de placas foram instaladas, essas amarelas para a orientação dos motoristas e essas azuis para os pedestres. As placas fazem parte do plano de contingência elaborado pela Defesa Civil de Maceió. A população pode dirigir, já seja os pontos de recolhimento rápido ou eles podem ir diretamente para o Cate. Então, eles podem encontrar três tipos de placas. As placas que têm uma figurinha dela incorrendo, que ela dirige as pessoas que vão caminhando. Também temos as placas refletivas, essas placas são mais úteis para as pessoas que vão de carro. As pessoas podem, como eu digo, elas podem esperar ser atendidas nos pontos de recolhimento rápido pelo ônibus que vai ser dirigido para essa área para pegar elas para o Cate. Ou eles podem continuar com as placas grandes que estamos colocando nesse momento, que elas dirigem para o Cate diretamente, que é o ponto final. O Gustavo é um dos moradores que continuam no bebedouro. Para ele, as placas deixam dúvidas. Há uma dualidade. Primeiro, foi noticiada por autoridades que isso daqui seria fechado, a ladeira do Calmon. Em contrapartida, ela é utilizada então como rota de fuga, é sinalizada como rota de fuga. Então, fica aquela dualidade. Se vai ser fechada, porque se fechando não tem rota de fuga por aqui. Já quem passa por essas vias todos os dias de carro aprovou a sinalização. Eu acho interessante, né? No momento do perigo, ou ameaça de perigo, a gente já tem como se guiar para onde ir. A Defesa Civil pede que as pessoas não retirem as placas e fiquem atentas aos sinais que podem ser emitidos em caso de emergência. Eu faço um chamado para eles que as placas estão aí para ajudar a população. Não são de coração da rua, assim. Então, é muito importante para nós sempre conservar essa sinalização. Obrigada. Obrigada.